Eu já tentei de tudo pra ele me notar Mas só tem tempo pros amigos e pra popular Mesmo se eu trocar de roupa ou me maquiar Ele não repara em mim, já cansei de tentar Você fez eu me apaixonar Depois fingiu que nem me conhecia Talvez eu pare de sonhar Que um dia a gente vai ter uma família Opa, talvez eu for muito longe, né? Crush, olha pra mim Vê se me dá bola ou não vai dar pra ser assim Crush, só diz um sim Qual a dificuldade e eu não falo mandarim Crush, olha pra mim Vê se me dá bola ou não vai dar pra ser assim Crush, só diz um sim Qual a dificuldade e eu não falo mandarim Todo dia é a mesma coisa Ele passa e eu fico toda boba Talvez tem algo errado comigo Já fiz de tudo logo, logo eu desisto Você fez eu me apaixonar Depois fingiu que nem me conhecia Talvez eu pare de sonhar Que um dia a gente vai ter uma família Opa, talvez eu for muito longe, né? Crush, olha pra mim Vê se me dá bola ou não vai dar pra ser assim Crush, só diz um sim Qual a dificuldade e eu não falo mandarim Crush, olha pra mim Vê se me dá bola ou não vai dar pra ser assim Crush, só diz um sim Qual a dificuldade e eu não falo mandarim Crush, 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 crush uv, pula